A Decor City Móveis é uma empresa que confecciona móveis sob medida, utilizando materiais de alta qualidade e mão de obra especializada. A empresa está há mais de 25 anos no mercado, realizando projetos de marcenaria para arquitetos, designers, consumidor final, sempre obedecendo os prazos e possui um trabalho de pós-venda que proporciona segurança e comodidade para o consumidor.